É muito bom, o Kaká chegou agora, no passado, o Forest também acabou de chegar, mas eu e o Marcos desde 2015 a gente bate-roda e é um ótimo companheiro de equipe, a gente gosta bastante do outro, trabalha junto, a gente nunca se bateu na pista e é bom porque ele é um cara muito rápido, eu aprendi muito com ele e acredito que ele também comigo e sempre no treino o outro é um pouquinho mais rápido e a gente sempre está indo cinco, então acaba que um puxa o outro, não é aquela rivalidade, mas a gente sempre está querendo um buscar o outro e se ajudar e no fim é a CIMED que está indo para frente. Olha, o ano passado foi um pouco complicado, como a gente vinha com uma equipe aí de 2015, 2016 muito bem trozada, uma equipe com poucas pessoas, só dois pilotos, com certeza quando passamos para 2017 com quatro pilotos, veio mais o Kaká ainda, que é o maior campeão da categoria, então talvez a atenção não foi a necessária para um piloto chegar disputando o título, esse ano não, a gente já veio com uma estrutura melhor para atender esses quatro pilotos de uma forma que não falte realmente nada para botar os quatro carros em condições de disputar o campeonato.